Diga, 33. Doutor, o que eu posso fazer para o senhor é dizer 10% disso, 3,3. Tem febre? Não sei que não dá para testar, porque eu não aguento o peso do termômetro debaixo do braço, eu estou prejudicado. Sabe qual é o seu problema? O senhor está com anemia profunda. Eu vou lhe recomendar algumas vitaminas e febre. Isso eu estou dispensando na maior. Pois eu não dispenso. Oi, garanhão, você vem para o hospital? Vou variar, não é? Seu garanhão inventivo. Ai, Apolinho, aparece o caminho azul. E eu? É a Pureza, é o vírus do amor, essa é a causadora da minha epidemia. Apolinho, eu vou adorar a brincadeira de médico. Dona Pureza? Sim? O seu marido necessita de muitos cuidados. Eu sei, eu não sei, pode deixar que eu cuido dele, tá bem? Pode deixar que eu cuido dele. Eu vou ter que ser emérgico. Visitas proibidas. A senhora só vai poder ver o senhor Apolo quando tiver alta. Como é? Só quando ele tiver alta? Só. Veremos. Abolinho, eu tenho que cuidar de você. Por isso, a gente não tem eutanásia não. Ô, seu egoísta, essa cama é muito grande só pra você. Não, por isso, o doutor falou que visita só quando eu tivesse alta. Pois é. Eu ainda mato ele, disse. E eu morro hoje. Neste domingo, nove e meia da manhã, grande prêmio de Samarino de Fórmula 1.